As eleições presidenciais na França estão marcadas para 23 de abril e 7 de maio. O novo presidente será eleito por voto direto para o mandato de cinco anos com direito a uma reeleição. Para concorrer ao cargo, o candidato deve recolher 500 assinaturas de prefeitos eleitos de pelo menos 30 departamentos ou territórios ultramarinos. A lista total de assinaturas é publicada. Os candidatos podem ser independentes ou representar um partido político. Em 2017, esquerda, direita e verdes organizaram primárias. Foram 10 candidatos em 2012, 12 em 2007 e 16 em 2002. As candidaturas podem ser anunciadas com antecedência, mas a campanha oficial é curta e começa na segunda segunda-feira antes do primeiro turno. O pluralismo deve ser respeitado. Cada candidato tem direito a um espaço justo no rádio e na TV, que leva em conta seu peso político. A igualdade de tempo e de intervenção é monitorada durante a campanha oficial. Comícios, conflitos e sedes de campanha têm um custo, mas os gastos de campanha não podem exceder 16,9 milhões de euros e 22,5 milhões de euros para os candidatos do segundo turno. Os custos são pagos antecipadamente e são parcialmente reembolsados pelo Estado, levando em conta o resultado eleitoral. A eleição presidencial é a que mais atrai eleitores. Em 2012, o índice de abstenção foi de 20%. A votação acontece no domingo, de 8 da manhã a 7 da noite. Em algumas cidades, até 8 da noite. Vários territórios ultramarinos votam no sábado. Os dois candidatos com maior número de votos vão para o segundo turno, com mais duas semanas de campanha. No segundo turno, vence o candidato com maior número de votos.